E na verdade, vão aprender, vão se ganhar uma vida Vão saber o que custou Como os fringos mais lindos do frango As espirriças mais lindas do frango Façam cartinhas engraçadas de suprar Gostando coisas com as flores e por suor E sobre a terra me canseu Dividi a chuva, miudinha, pelo vinho Soletam as estrelas, como deitas Suntos ao céu, constelações, já escutas Suntos ao céu, constelações, já escutas Os meninos à volta de afogar Vou apoiar, pois é de som e de dar Vou apoiar, vou soar e me apoiar Vou apoiar, pois é de som e de dar Vou apoiar, pois émbrou Vem prematvo Amor Eu sempre me acho, sempre me amas, sempre me amas E eu deixo de tomar você, sempre me amas Então vai te dar uma boca, sempre me amas Eu tenho que pedir, eu sou te ouvir Eu sou com Deus, tu não me abaste Eu sou com Deus, eu sou meu pai Juntam palavras deste fim Por que os meninos inventam coisas novas E até já quisei que eles têm Os meninos à volta de fogar Vão aprender como chegar e amanhã Vão aprender como chegar e amanhã Vão saber o que gostou a lembrar Vão aprender como chegar e amanhã Vão aprender como chegar e amanhã Eduardo.